Olá, começa agora mais um Monkey Loop, o programa pílula de notícias do Monkey Bus. Eu sou o André Felipe e essas foram as principais notícias da semana. Já pode começar a contagem regressiva para a próxima turnê de Paul McCartney no Brasil. Um produtor confirmou que o primeiro show dele no país em 2014 vai ser na cidade de Cariacica, na região de Vitória, no Espírito Santo, em 10 de novembro. Mais cidades devem ser anunciadas em breve e ainda não há notícias sobre a venda de ingressos. Sem novidades desde 2011, a banda mineira Câmera mostrou nesta semana a primeira faixa de seu próximo disco, Mountaintops. A música chama Lost Cause I Surrender e mostra a influência psicodélica que este novo trabalho deve trazer. Ele sai em 15 de outubro pela Balaclava Records. Foi uma semana difícil para os fãs de Guided by Voices, que não só cancelou uma série de shows nos Estados Unidos, como também anunciou de novo o seu fim. O grupo começou em 83 e seguiu em atividade até 2004, como fez uma pausa de 8 anos. E desde seu retorno, a banda já tinha lançado 6 álbuns. E a organização do Lollapalooza Brasil anunciou que o primeiro lote de ingressos de sua edição 2015 será colocado à venda nesta quarta-feira, 24 de setembro, às 10 da manhã. O preço para os dois dias de festival é de R$ 580,00, ou R$ 290,00, podendo ser parcelado em até 3 vezes. E este foi mais um Monkey Loop. Não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube para receber as notícias sempre em primeira mão. Até a próxima.